Amigos e amigas, acompanha o canal do Luiz Ademar, grande abraço a todos. Terminou ontem, quarta-feira, 29 de março, a segunda rodada dos quadrangulares finais da Série A3 do Campeonato Paulista, a terceira divisão. O Campeonato Paulista da Série A3 começou com 16 clubes, turno único, 15 jogos, os oito primeiros colocados foram classificados para esses quadrangulares da segunda fase e os dois últimos foram rebaixados, certo? Nesses quadrangulares, grupos 2 e 3, a gente vai ter jogos de volta só dentro dos grupos, ou seja, seis partidas. Terminaram as segundas partidas de cada grupo e olha, nós temos apenas dois times com 100% de aproveitamento. No grupo 2, o Sport Club São Bernardo, tinha goleado o Capivariano, agora foi a Marília e venceu o Marília, espetacular o time do Renato Peixe. E o Grêmio Prudente, tinha vencido fora de casa e agora dentro de casa ganhou o União Suzano por 3x1, 100% de aproveitamento. Vamos lembrar que os dois primeiros colocados se classificam para as semifinais, certo? O Marília, apesar da derrota, continua sendo o segundo colocado do grupo 2. E o São José, o São José que perdeu no Desportivo Brasil, hein? A segunda vez nesse campeonato. Perdeu em casa, lá em São José dos Campos, com quase 7 mil torcedores, perdeu para o Desportivo Brasil por 2x1, mas mesmo assim ele é o segundo colocado no grupo do Grêmio Prudente. Vou falar sobre tudo isso, passar as fichas técnicas para vocês e já projetar a terceira rodada, né? A terceira rodada que é muito importante, até porque tem time que tem 100% negativo. Nós falamos do Esporte Clube São Bernardo e o Grêmio Prudente que venceram as duas, mas a Matonense e o União Suzano perderam as duas. Então a situação também fica um pouquinho complicada, né? A gente tem que pensar também em tudo isso. Bom, antes de mais nada vou convidá-los a fazer inscrição aqui no canal do Luiz Adhemar, para ativar o sininho para cada novo vídeo você ser avisado e principalmente pedir seu like, pedir sua opinião, aquele bate-papo que a gente faz sempre lá no meu Twitter, Luiz Adhemar JR, ou no Instagram também, Luiz Adhemar JR, Luiz com Z, tá bom? Então vamos começar. O primeiro jogo de ontem foi em Capivari, Capivariano e Matonense. Capivariano meteu a goleada por 4x1, 4x1. Capivariano que na primeira rodada tinha tomado de 5x0 no Esporte Clube São Bernardo lá em São Bernardo. A Matonense tinha perdido em casa do Marília por 3x0. Então era um jogo que os dois times tinham perdido na primeira rodada. E olha gente, aquela velha história do Capivariano. Com 12 minutos, Capivariano e Matonense, com 12 minutos do primeiro tempo, 12 do primeiro tempo, o Felipe Codó foi matar um contra-ataque, o jogador estava em direção ao gol, para evitar o gol do Capivariano, ele deu uma rapa, foi expulso. 12 do primeiro tempo. Aí fica difícil a Matonense, qualquer perspectiva de vitória, né? Porque você fica com um a menos com 12 do primeiro tempo, num jogo tão corrido, com apenas 826 pagantes, hein, lá na Arena Capivariano. 5.280 só de renda uma pena. Mas enfim, o Codó foi expulso. E aí, claro, o Capivariano foi pra cima, foi pra cima, já tinha criado algumas boas oportunidades, né? Até que o Rafinha, no cruzamento do Paulinho, fez 1x0, 1x0 com 27 do primeiro tempo. Certo? 1x0. Mas, mas, no finalzinho, 44 do segundo tempo, o goleiro da Matonense deu um bicão pra frente, a bola passou por todo mundo, a zaga ficou olhando do Capivariano, a bola sobrou pro Fidel, que empatou com um a menos, empatou aos 44. Mas, aos 47 do primeiro tempo ainda, o Paulinho, que tinha dado o passe pro Rafinha, bate e rebate ali dentro da área, o Paulinho faz 2x1 e vai pro intervalo, vencendo por 2x1 o Capivariano. Ou seja, correu demais a Matonense, lutou, chegou a empatar e tomou o segundo gol. Aí veio o segundo tempo, claro, aí foi um massacre do Capivariano, Popó, o artilheiro do campeonato de cabeça pra fora, o Carlos Eduardo, o paro no goleiro da Matonense, até que o Passari, num chute de fora da área, um golaço aos 31 do segundo tempo, fez 3x1 e depois o Popó, o artilheiro do campeonato, marcou seu décimo terceiro gol, hein? Artilheiro isolado, disparado, dizem que o Guarani e outros times têm interesse nele, acho que valeria a pena apostar, apostar, hein? A Ponte apostou no Lugé, artilheiro ano passado da quarta divisão, vale a pena apostar no garoto de Inícius Popó, hein? Fez 4x1, reabilitado o Capivariano, seus primeiros três pontos, e a Matonense perdeu a segunda consecutiva, o time do Luiz Carlos Ferreira ficou complicado, o Luiz Carlos Martins, o Ferreirão tá no céu, né? Luiz Carlos Martins. Bom, o Capivariano venceu com Anderson, Léo Oliveira, James, Vionan e Tarcísio, Passari, Carlos Eduardo e Tiaguinho, Paulinho, Vinícius Popó e Rafinha, o técnico é ele se zenando. Eu não consegui pegar as substituições do Capivariano, certo? Então, o time base foi esse. Matonense, Jefferson, Pedalada, Guimariano, Wanderson e Foguinho, Felipe Codocco foi expulso com 12 do primeiro tempo, David Lázaro e João Gabriel, Bruno Luiz, Fidel, depois Tiaguinho, Márcio Maranhão, só consegui pegar uma substituição na Matonense, mas os times, pelo menos, base, pra vocês terem a noção, o Helio Cisernando do Capivariano, e o Luiz Carlos Martins, do da Matonense, 826 pagantes apenas, né? Bom, pois bem, aí vamos então pro Grêmio Prudente. O Grêmio Prudente jogando em casa, venceu o União Suzano por 3x1, e olha, foi jogo assim, na teoria, se a gente for ver, foi um jogo complicado, né? Um jogo complicado, não vi, não consegui também a renda, a renda e o número de público de Grêmio Prudente, sempre tem uma renda boa lá, né? O torcedor comparece, e o jogo foi movimentado, gente. O Renan Henrique teve uma boa oportunidade por União Suzano com 9, aos 11 o Anderson quase fez pro Grêmio Prudente, você vê, aí o Rafael compra, passou perto a bola do União Suzano, aí o Luquinha tirou tinta da trave pro Grêmio Prudente, olha que o jogo foi lá e cá, lá e cá, lá e cá, até que o Wanderson, na tabela com o Rafinha, faz 1x0 pro Grêmio Prudente aos 40 do primeiro tempo, aos 40 do primeiro tempo. E aos 42, o Igor Miran quase empatou, olha como o jogo foi lá e cá, sensacional no primeiro tempo. Veio o segundo tempo, e o Patrick Fabiano tinha entrado no intervalo, de cabeça, com dois minutos, empatou o jogo. 1x1 empatou o jogo, o União Suzano que tinha contratado atacante dessa semana, atacante Joseph, que veio da ponte, pra reforçar o seu poder ofensivo ali. Bom, Luquinha quase fez o segundo, tava 1x1 pro Grêmio Prudente, o Gabriel Mendes quase virou o placar pro União Suzano, veja como o jogo ficou assim, né? Lá e cá, lá e cá, lá e cá, até que aos 26, o Rafinha recebeu uma bola, bateu cruzado e fez 2x1 pro Grêmio Prudente. A partir dos 2x1, deu uma desesperada União Suzano, uma desestabilizada, e aí na inteligência, o Afonso recebeu um passe, tinha entrado no segundo tempo, e fez 3x1 aos 36 e matou o jogo. Grêmio Prudente 100% de aproveitamento, isso a gente tem que enfatizar no grupo 3, né? Caminhando, porque os dois primeiros colocados classificam, caminhando, ainda é cedo, mas caminhando pra uma classificação aparentemente fácil, né? E o União Suzano, que tinha perdido na primeira rodada, dentro de casa, pro São José, perdeu a segunda. Os times base foram o seguinte, esses aqui deu pra pegar escalações, e, inclusive, as substituições. Grêmio Prudente, o Carcará de Presidente Prudente, Luiz, Helder Freire, Edu Biasos e Cezinha, Potiguar, Rodrigo, depois Rafinha, Suério, depois Afonso, Wanderson, depois Ailton, Edipo, depois Elias, Adailton, tá? Wanderson, depois Adailton, Edipo, depois Elias, Luquinha, depois Giovani, o técnico, Ademir, Fezã, 100% de aproveitamento. União Suzano, 100% negativo, o Javali, lá da cidade de Suzano, Felipe Nicolas, Rafael Compre, Kleber Reis, lembra do Kleber Reis, do Santos, Corentes? Então, Kleber Reis tá lá. Zé Leandro, Igor Miranda, depois o Maé Lima, Brendan Luiz, Alan Lopes, depois Gabriel Pereira, e Gabriel Mendes, Guilherme Lobo, Agostini, depois o Patrick Fabiano, que fez o gol, Renan Henrique, depois o Baia, técnico Laércio Aquino, e o Suzano não pode vacilar mais, em Marília, jogão, os dois times que tinham vencido, e vencido bem na primeira rodada, o Marília tinha feito 3x0 na Matonense e Matão, o Esporte Clube São Bernardo tinha feito 5x0 no Capivariano em São Bernardo, jogo bom, jogo bom, jogo equilibrado, jogo com algumas oportunidades de gol, mas tudo muito equilibrado, o grande mérito, eu achei que vem dos melhores momentos do Esporte Clube São Bernardo, foi a marcação, os três volantes ali, o time pegando, 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 jogou ali com seus três zagueiros, os caras marcando, congestionou o jogo no meio campo, e evidentemente, com 7 minutos de jogo, o Alisson acabou fazendo 1x0, Gabriel Barco fez o passo, o Alisson faz 1x0 para o Esporte Clube São Bernardo, e aí você tem aquela situação que você deixa o Marília, e com a sua torcida, 2.309 pessoas lá em Marília, pressionando, 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 e o Marília, tal, pá, 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 pois bem, o Marília conseguiu empatar de cabeça com o Madalena, aos 39 do primeiro tempo, uma falta do João Lucas cruzou, e o Madalena de cabeça empatou 1x1, intervalo 1x1, vem o segundo tempo, e novamente o Marília para na marcação forte do Esporte Clube São Bernardo, e aí o Esporte Clube São Bernardo tem um ataque muito rápido, o Alisson que tinha feito o gol, recebeu o passo do Gabriel Marcos, o Alisson fez o passo para o Gabriel Marcos, artilheiro, o Marília fez as substituições, mexeu no ataque, mexeu no meio-campo, o Guilherme foi com tudo para frente, mas bateu no muro, e perdeu o Marília em casa por 2x1. Moral da história, Esporte Clube São Bernardo, com 6 pontos, 100% de aproveitamento, ele é líder do grupo 2, Marília o segundo colocado com 3 pontos, os mesmos 3 pontos do Capivariano, mas no saldo de gols, o Marília tem 2, e o Capivariano tem menos 2, então essa é a situação, mas a situação é muito equilibrada. O Marília jogou com Passarelli, Luizão, Guilherme Teixeira, Marlon e Breno Rolohan, Matheus Silva depois o Albert, Anderson Brito depois o Murilo, João Lucas depois o Caio Hilker, Eric Bessa depois o Elis Pacheco, Madalena e Orlando Júnior, o técnico o Guilherme, Esporte Clube São Bernardo, David Becker, Rafael, William e Alexandre, Luan depois Vinícius Oliveira, Ale, Carlinhos, Alisson depois Vitor Hugo, Iago depois Bruno Cospa, Gabriel Barcos depois Rafael Carioca, e Márcio Júnior depois Ronaldo, o técnico o Renato Peixe, então muito bem, que vitória fantástica, vitória de classificação, embora estejamos na segunda rodada. E finalizando a rodada, mais um resultado surpreendente, Marília perdendo em casa o São José, muito tempo invicto, jogando com a sua torcida, olha, ali tinha torcedor demais, havia quase 7 mil torcedores, uma coisa espetacular, 6.424 torcedores, quase 100 mil de renda, 88.300 reais, 88.300, torcedor apoiando, a Águia merece, merece, e o time do Ricardo Costa perdeu para o Desportivo Brasil, na fase de grupos, o Desportivo Brasil tinha vencido lá também, inacreditável, e o Desportivo Brasil, do Fábio Totti, também fez a mesma coisa, 3 volantes, marcação, os times que estão indo jogar fora, estão priorizando a marcação forte, uns com os 3 zagueiros, uns com os 3 volantes, para travar o time que é tecnicamente superior, e com todo o respeito ao Desportivo Brasil, que é uma vitória brilhante por 2x1, em São José dos Campos, tecnicamente, o São José é melhor, essa semana mesmo, trouxe o Vinícius Barba, do Democrata, dispensou o Lucas Forcinho, filho do Marcelinho Carioca, enfim, está reformulando o elenco, está tentando fortalecer, para essa reta final, e foi surpreendido, bom, claro que com, quando você toma um gol, assim, aos 25 minutos do primeiro tempo, uma cobrança, quando São José estava em cima, uma cobrança de falta, o Lohan tirou de cabeça, a bola sobrou no Queiroz, ele marcou um golaço, um bapaulado, um chute difícil de acertar, faz 1x0, e aí o São José foi, 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 parou na marcação, primeiro tempo, todinho, do Esportivo Brasil, veio o segundo tempo, e com dois minutos de jogo, do Esportivo Brasil, com experiente, o Rodrigo Andrade, faz 2x0, bola sobrou, jogada individual, aquele biquinho de chuteira, 2x0, para a sorte, do São José, aos 4, o Lohan, o Lohan, descontou, o Nicolas chutou, o goleiro rebateu, o Lohan foi lá e fez 2x1, e claro, aí o São José foi para cima, a torcida apoiando, 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 aquela coisa de marcação, marcação, mas a marcação superou a força, e a valentia do São José, e o Esportivo Brasil, fez 3 pontos, depois de ter perdido a primeira rodada em casa, pro Grêmio Prudente, fez 3 pontos importantíssimos, em São José dos Campos, vai ser difícil ganhar lá, hein? Bom, o São José jogou com Ariel, Luiz Dário, depois Samuel Balbino, Caio César, Abreu e Rafael Verrone, David Lucas, depois Vinícius Barba, Pedrinho e Nicolas, Giovani, depois Endel Barros, Lohan e Vicente, depois Marcos Martins, o Esportivo e o técnico, é o Ricardo Costa. Esportivo Brasil, Oliveira, Douglas, Lucas Adel, Lombardi e Renan, Igor Cristiano, depois Alisson Adriano, Queiroz, que fez um golaço, Rodrigo Andrade, que fez o segundo gol, Caio, depois Rafael Toledo, Gustavo Queiroz, depois Arthur Padilha, acho que é, Chaparral, depois Vitor Bárbara, o técnico Fábio Totti. Bom, com esses resultados, Capivariano 4, Matonense 1, Grêmio Prudente 3, União Suzano 1, Marília 1, Esporte Clube São Bernardo, 2, São José 1, Desportivo Brasil 2, a situação do grupo ficou o seguinte, Grupo 2, Esporte Clube São Bernardo, 6, 100% de aproveitamento, segundo Marília com 3 e Capivariano com 3, mas hoje se classificava Marília pelo saldo de gols, tá? Mas os dois estão com 3, e a Matonense está a 0, vai ter que rebolar aí para poder brigar pelas duas vagas. No grupo 3, 100% de aproveitamento, Grêmio Prudente com 6 pontos, São José e Desportivo Brasil, 3 pontos cada um, e tudo igual, 2 gols pró, 2 gols com tudo zeradinho, então não dá para você falar que é o segundo ali, os dois nos critérios estão redondinho. E União Suzano com 0, o artilheiro, o Vinícius Popó com 13 gols. Rapidamente, vamos para a próxima rodada, que agora é esse final de semana, três jogos sábado e um domingo. Bom, no sábado, no sábado, às 15 horas, Capivariano e Marília, aí é o duelo do vice-líder, vai sair, temos Marília e Capivariano, claro, se empatar, o Marília está no saldo de gols, ele continua na segunda colocação, mas esse é jogão, em sábado, sábado agora, primeiro de abril, em Capivari, Capivariano e Marília, jogão. Já o líder Esporte Clube São Bernardo, ele vai jogar no domingo, no domingo, lá em Matão, com a Lanterninha Matonense, 10 horas da manhã, dia 2 de maio. É a chance da Matonense, se você vence o líder, você vai a 3, e aí entra na briga. Se perder do líder, vai terminar o primeiro turno com 0, o líder já vai para 9 pontos, só vai ter 3 jogos do retorno, aí vai ficar muito difícil para a Matonense pleitear alguma coisa na competição. Penso eu, pelo grupo 3, o líder Grêmio Prudente joga em casa com o vice-líder São José. Olha que bom para o Desportivo Brasil, olha que bom para o Desportivo Brasil que tem 3 pontos que nem o São José. O São José é forte, vai ter que ganhar em Presidente Prudente para poder não passar sufoco, e o Grêmio Prudente se vencer praticamente em caminho à sua classificação. Jogão vai ser às 16 horas do sábado, 1º de abril. E no sábado ainda, o Desportivo Brasil vai a Suzano jogar com o União Suzano. Ou o União Suzano vence também para poder 3 pontos e ficar com os mesmos 3 do Desportivo Brasil e entrar na briga, ou se o Desportivo Brasil faz 6 pontos, o União Suzano termina o turno sem marcar e aí fica também difícil. Certo? Então é isso. Sábado, 3 horas, Capivariano e Marília, 4 horas, Grêmio Prudente e São José, e também às 3 horas, União Suzano e Desportivo Brasil, esses 3 jogos, no sábado, 1º de abril. No domingo, jogo único, 10 da manhã, Matonense, Esporte Clube São Bernardo, e domingão, domingão, prometo para vocês, à tarde eu venho aqui e passo todas as fichas técnicas, toda a rodada, toda a situação de tabela, artilharia, tudo para vocês. Certo? É isso aí, forte abraço a todos e até lá.